Música Esse que eu sou, então eu sei Se eu não me enxar, figura a mulher Você é uma linda figura Se eu não me enxar, figura a mulher Você é uma linda figura Moleza, você não sou Porque eu não consigo ganhar Fica louca, em alto moré Eu não consigo alcançar Fica louca, em alto moré Eu não consigo alcançar Vamos, vai, vem! Aô! 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 Eu não sei não, mas a mão do acílio Aô! 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 Aô!